Thomas, o menino que decifrou o mundo Thomas, o menino autista que decifrou o mundo é a história de Thomas, que vê o mundo de um jeitinho muito especial. Ele percebe coisas que as outras pessoas não conseguem ver, como pequenos objetos e sons que fazem tudo parecer mágico. Às vezes, Thomas se sente diferente, mas com a ajuda de sua família, papai, mamãe, vovô e vovó e de uma professora amiga, ele aprende a usar seus talentos para entender melhor tudo ao seu redor. Juntos, eles descobrem que ser diferente é incrível e que todos podem aprender e trocar conhecimentos. Essa história mostra que cada um de nós mesmo sendo diferente somos importantes uns para os outros e que não há limites para a vitória. No começo da história, conhecemos Thomas, um menino de 10 anos, que é revelado com autismo. Ele é silencioso, evita contato visual e prefere ficar sozinho, imerso em um mundo distante. A família de Thomas enfrentou dificuldades com o diagnóstico. Seus pais se sentem perdidos, sem saber como ajudar o filho. Na escola, ele também é visto como diferente, gerando olhares curiosos e muitas vezes de incompreensão. Thomas começa a demonstrar um fascínio peculiar pelos padrões. Ele encontra formas, cores e sons que o encantam, e começa a se comunicar de maneiras não casuais, como através de desenhos e montagens complexas com sólidos geométricos. Os pais de Thomas procuram terapeutas e especialistas para ajudá-lo a se comunicar melhor. Com o apoio de uma fonoaudióloga, ele começa a usar imagens e alguns gestos para expressar suas necessidades. Embora a fala ainda seja um grande desafio. Na escola, Thomas conhece Pedro, um colega que, ao contrário dos outros, não o julga. Pedro se interessa pelos padrões que Thomas cria e passa a observá-lo com curiosidade e respeito, tornando-se seu primeiro amigo. Com o apoio da família e da escola, Thomas começa a fazer pequenos avanços. Ele começa a usar palavras esparsas para se comunicar e os pais, emocionados, sentem que estão finalmente começando a entendê-lo mais profundamente. Thomas surpreende a todos quando resolve um quebra-cabeça complexo muito mais rápido do que o esperado para sua idade. Sua habilidade de identificar padrões rapidamente começa a chamar a atenção de seus professores e amigos de turma. Com os avanços no desenvolvimento de Thomas, seus pais começam a acreditar que ele pode fazer muito mais do que imaginavam. Eles decidem investir em terapias avançadas, adaptando o ambiente de Thomas para que ele possa explorar todo o seu potencial. Embora Thomas esteja progredindo em diversas áreas, ele ainda enfrenta grandes desafios sociais. Ele tem dificuldade em entender as emoções e expressões dos outros, o que o deixa ansioso e isolado em muitas situações sociais. Thomas descobre uma habilidade incrível para o xadrez. O jogo, que depende de padrões e estratégia, encaixa-se perfeitamente com a forma como seu cérebro funciona. Ele começa a participar de campeonatos escolares e surpreende aos mais técnicos no jogo. Em um campeonato importante, Thomas enfrentou um adversário muito mais velho e experiente. Ele sente a pressão, mas com o apoio de Pedro e de seus pais, consegue superar o medo e brilha com a vitória. A escola de Thomas, antes independente de suas necessidades, começa a considerar seu talento e sua trajetória de superação. Os professores ajustaram suas abordagens para que ele possa continuar progredindo e se sentindo aceito. Após vencer o campeonato de xadrez escolar, Thomas é convidado a participar de um torneio estadual. Ele começa a ser notado fora de sua comunidade, com pessoas se inspirando em sua história de superação e desenvolvimento. A história de Thomas começa a ganhar a atenção da mídia, e ele dá sua primeira entrevista com a ajuda de sua mãe. Embora não seja falante, ele consegue expressar sua visão do mundo e sua paixão pelo xadrez. Com o sucesso crescente, Thomas começa a sentir a pressão de expectativas que ele nunca havia enfrentado. Sua família se preocupa com o impacto emocional que a exposição pode ter sobre ele, e começa a protegê-lo mais das demandas externas. Thomas passa por um período de crise, onde o estresse o faz regredir em algumas áreas. Ele volta a se isolar, e sua família e Pedro têm dificuldade em alcançá-lo. No entanto, eles não desistem e continuam apoiando. Depois de meses de reclusão, Thomas encontra forças para retornar ao torneio estadual de xadrez. Ele se reconecta com sua paixão e, apesar de todos os desafios, volta mais revigorado. Na final do campeonato, Thomas enfrentou seu maior adversário. A partida é intensa, mas ele usa sua capacidade de enxergar padrões complexos para vencer, surpreendendo a todos e consagrando-se campeão nacional. Tornando-se assim, exemplo de inspiração para o mundo e por todos aqueles que o seguem em suas redes sociais. Thomas, agora com 15 anos, reflete sobre sua jornada. Ele ainda enfrentou desafios, mas aprendeu a viver com sua condição de uma forma que lhe permite ser feliz e realizada. Sua capacidade de ver o mundo de forma única fez dele um exemplo de resiliência e superação. Dê um like. Compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever em nosso canal, pois muitas histórias ainda estão por vir e você é o nosso incentivador. Obrigado! Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história muito legal sobre um dia na escola. Mas não é uma escola qualquer. É uma escola mágica, tipo aquelas dos filmes da Pixar. Estão preparados para essa aventura? Era uma vez uma escola onde tudo era possível. Logo de manhãzinha, as crianças chegavam animadas e prontas para aprender. A primeira aula era matemática com o professor Números, um robô super inteligente que adorava contar piadas. Sabem qual era a piada favorita dele? Por que o zero é tão feliz? Porque ele não tem nada, mas tem tudo. Depois da matemática, era hora de ciências com a professora estrela. Ela levava os alunos em uma nave espacial imaginária para explorar planetas longínquos. Todos colocavam seus capacetes espaciais e, num piscar de olhos, estavam flutuando no espaço, conhecendo novos mundos e fazendo experimentos incríveis. Eita, que aventura! Mas a parte mais legal do dia era o recreio. O pátio da escola era um parque de diversões de verdade. Tinha tobogãs gigantescos, balanços que tocavam as nuvens e até um trampolim mágico que fazia você voar. As crianças corriam, gritavam e se divertiam para valer. Era uma festa só. Depois do recreio, hora de soltar a imaginação com a tia colorida na aula de arte. As crianças usavam pincéis mágicos que faziam as cores ganharem vida. Elas pintavam quadros que se mexiam e contavam histórias. Era como estar dentro de um filme. E para fechar o dia com chave de ouro, tinha a aula de leitura com o vovô Livrão. Ele tinha um livro gigante que, quando aberto, levava todos para dentro das histórias. Era como viver aventuras junto com os personagens. Que demais! Na hora de ir embora, as crianças estavam cansadas, mas com o coração cheio de alegria. Elas tinham aprendido muito e se divertido ainda mais. E assim, num piscar de olhos, mais um dia mágico na escola chegava ao fim. E aí, gostaram dessa aventura? E aí,